Paro na tua frente e me empino todinha Faço esse movimento só pra tu perder a linha Eu dou uma revoladinha, eu dou uma revoladinha Deita na cama, relaxa, escuta o que eu te falo Agora a pocahontas que vai fazer o trabalho Deita na cama, relaxa, escuta o que eu te falo Agora a pocahontas que vai fazer o trabalho Eu dou uma revoladinha, eu dou uma revoladinha Agora a pocahontas que vai fazer o trabalho Paro na tua frente e me empino todinha Faço esse movimento só pra tu perder a linha Eu dou uma revoladinha, eu dou uma revoladinha Eu dou uma revoladinha, eu dou uma revoladinha, revoladinha, revoladinha Eu dou uma revoladinha, eu dou uma revoladinha, revoladinha, revoladinha Agora a Pocahontas que vai fazer o trabalho Eu dou uma revoladinha, eu dou uma revoladinha